Hoje é dia de começar os exercícios e pra você que não tem tempo de ir na academia eu preparei 6 exercícios, 3 de aeróbico e 3 focados em glúteos e pernas pra acabar com a gordurinha da barriga, tonificar as suas pernas, levantar o seu bumbum vem comigo, se você tiver interessada, digite eu aí, marque todas as suas amigas e vem comigo derreter as gordurinhas vamos começar com corrida parada, serão 1 minuto de corrida parada vamos fazer a sequência de 3, corrida parada, polichinelo lateral e montanha alpinista vamos, 20 segundos de cada e a gente só vai descansar depois, 20 segundos e vamos continuando, vamos faltam 10 segundos vamos trabalhar, queimar toda essa gordurinha aí da barriga vamos, agora polichinelo lateral sem descanso já vai pro polichinelo lateral serão 20 ok? vamos fazer a gordurinha chorar aqui vamos 20 segundos e a gente vai montanha alpinista ó, você vai coloca os braços lá na frente e traz o joelho aqui na frente, ok? vamos 20 segundos 20 segundos uh contrai o abdômen deixa a gordurinha chorar uh muito bem vamos descansar 20 segundos e continuar ok? 20 segundinhos esses exercícios são ótimos pra queimar aquela gordura chata da barriga uh alguns minutinhos mais vamos lá mais 20 não desiste vamos lá marque todas as suas amigas nesse treino rápido em casa polichinelo lateral uh 10 mais 5 muito bem sem parar montanha alpinista aqui a gordura chora última agora a gente vai descansar 30 segundos ok? uh ó tô aqui derretendo esses exercícios aeróbicos é muito bom você pode fazer de 3 a 5 vezes ok? repete a sequência vamos lá mais 10 segundos agora a gente vai pra agachamento o agachamento livre é o exercício mais completo pras pernas vamos? ó abriu aqui a largura dos ombros o pé um pouquinho pra fora agacha como se você fosse sentar e subiu serão 3 de 30 vamos mantém o abdome contraído certo? controle da respiração desce lá embaixo e vamos que vamos 5 mais muito bem sem descanso a gente vai pro afundo serão 15 de cada lado ok? ó posição eleva aí a perna e desce ó joga o peso pra toda a perna da frente tá chorando uhul é matador vamos a outra perna e desceu pensa na musculatura que você tá trabalhando pensa no quadríceps posterior glúteo e desce lá embaixo vamos ai tá chorando agora a gente vai descer aqui pro chão eu tenho um colchonete mas se na sua casa não tiver colchonete você pode fazer no tapete tá? ou até mesmo no chão você vai descer esse exercício é ótimo pra glúteo ó você vai elevar o quadril e quando subir você vai apertar aperta bem vamos 30 vezes ok? aperta bem o glúteo sempre pensando no músculo que você está trabalhando ok? deixa chorar aperta bem quando chegar lá em cima ok? 10 mais 1 2 3 4 aperta 5 5 mais 1 2 3 4 5 uh ardendo e é isso aí meninas espero que vocês tenham gostado desse treino rápido em casa você que não tem tempo de ir pra academia dona de casa mãe tem as crianças em casa você pode deixar as crianças brincando e fazer esse exercício ó como é que eu estou aqui repete de 3 a 5 vezes com de 1 a 3 minutos entre eles de descanso ok? nos vemos na próxima aula vamos lá e aí vamos lá e aí vamos lá